Música Aqui é a torre, livre de colagem, voa caçada Música Trem recolhido Música Líder Raptor, aqui é o Checkmate, destrua os aviões de carga e sua escoda Fique atento, avistamos vários bandidos na área do alto Ciente Checkmate, bandidos avistados às 12 horas Visual com fulcrums Visual com fulcrums Teleboa engajando Música Estou avistando algo, vamos acabar com eles Ciente, na minha, visual com fulcrums Música Conseguimos, vamos voltar Música 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 Música